Oi, o Estação Cultura está entrando no ar. No programa de hoje a gente conversa sobre as atividades do coletivo Âmago. Tem uma reportagem sobre o longa-metragem Cidades Fantasmas. Tem também o novo espetáculo da Companhia del Puerto e a nova temporada de Homens de Perto. E abrindo os trabalhos a gente ouve um pouco do músico Solon Fishbone. Por favor. I'm ready for you. I hope you're ready for me. I've got an I-SIMO pistol made on the graveyard frame. Shoot tum, stumble, it's in balls and chains. Smoking TNT, I'm drinking dynamite. I hope some screwball starts a fight. Cause I'm ready Ready as anybody can be You know I'm ready for you I hope you're ready for me You know the pretty little chicks Curly hair I know you feel like I ain't nowhere Stop what you're doing Come over here I'll prove to you baby That I ain't no square Cause I'm ready Ready as anybody can be You know I'm ready for you I hope you're ready for me You know I'm ready for you You know the pretty little chicks Curly hair I know you feel like I ain't nowhere Stop what you're doing Baby, come over here Do you baby That I ain't no square Cause I'm ready Ready as anybody can be You know I'm ready for you I hope you're ready for me Obrigada Solon, daqui a pouco a gente conversa, fala do teu show no Art Bar. E de amanhã a domingo sobem outra vez ao palco do Teatro São Pedro, Os Homens de Perto. São 15 anos de parceria comemorados com o espetáculo Desgovernados. Com a gente aqui, Rogério Beretta. Que bom te ter aqui, Rogério. Obrigado, Patrícia. O prazer é meu. Bacana. 15 anos fazendo rir nesse formato. Como é que é isso? É um desafio, né? É. Lá, quando a gente iniciou, a gente não tinha ideia que isso ia durar tanto tempo. Já vão mais de 800 apresentações. Mais de meio milhão de pessoas pagaram para ver e outros tantos não pagaram porque não queriam ver também. Mas a gente foi, ao longo do tempo, evoluindo na linguagem, foi evoluindo na temática. E o ano passado a gente lançou esse novo espetáculo Desgovernados porque a situação política no país estava muito ruim, né? Ainda bem que melhorou bastante de lá para cá. O difícil está sendo atualizar as piadas que nós estamos ensaiando todos os dias. e amanhã, uns 15 minutos antes de entrar em cena, a gente dá a última atualizada, ver se ninguém foi preso, não aconteceu nada. Porque tem uma cena que acontece dentro do Congresso Nacional, onde a gente faz, se mistura com a plateia, faz deputado, faz presidente da mesa e ali a gente consegue dar um panorama da situação política brasileira atual com humor, mas com crítica também. Claro. Castiel, o Oscar. Castiel, o Oscar, o Cinti, o Néstor e o texto Arthur José Pinto. A mesma equipe que vai formatar esses 15 anos de parceria e que foram muito profícuos, né? A gente não imaginava isso, a gente curte a cada vez que sobe no palco. Agora com temporadas mais pontuais, mais curtas, mas divertindo igual. Certo. E, bom, nesse tempo tu fala ali desse fenômeno de público, que nem sempre as peças também acabam conseguindo e estendem isso. O que tu deve ao formato do humor? Dá pra gente falar uma coisa assim de formato de humor hoje? Olha, hoje em dia até nem é tão necessário que seja humor pra ter sucesso de público. Na realidade tu não consegue explicar o fenômeno, tu consegue explicar a qualidade de um espetáculo. E às vezes ele funciona, às vezes não. Tem muito da mídia que a gente envolveu desde o início, a gente usava uma mídia massiva, essa questão, a gente já tinha o know-how de trabalhar com mídia e isso ajudou bastante. As pessoas que vão gostam, tem o boca a boca. Então, foi um conjunto de fatores. Na época era uma novidade esse tipo de espetáculo. Hoje em dia já muitos humoristas fazem espetáculos mais populares, a temática sempre foi popular. A diferença desses humoristas que estão se lançando agora e da gente é que nós somos atores que fazemos comédia também. A gente não é um humorista que está lá fazendo só um show de humor. E a gente desfruta fazendo outras linguagens também de teatro. Agora, esse espetáculo foi uma grata surpresa. Quinze anos não é fácil e sempre com um belo público. E o Desgovernados, a estrutura de espetáculo são temas? Um vai se emendando no outro? Na realidade, a temática é política. Desde a primeira cena até o final, a gente recupera uma cena do 1 com uma atualizada, uma leitura diferente dessa cena. Fazemos homenagem com alguma cena do 2, mas tem várias cenas inéditas feitas especialmente para esse espetáculo. Tá bacana. Então, Rogério, vai ser Homens de Perto, Desgovernados. Curtinha a temporada, né? De quarta a sábado, às 9 da noite, domingo... Às 18 horas. Às 18 no Teatro São Pedro, maravilhoso. Ingressa a venda lá na bilheteria e também quem quiser comprar online tem no site Tchê Ofertas. Está baratinho lá e ainda tem alguma coisa para vender por lá. Consegue antes daí. Consegue. Obrigada, sucesso para vocês. Eu que agradeço. Obrigado. Vencedor do Festival É Tudo Verdade deste ano na categoria de longas e médias brasileiros, Cidades Fantasmas, projeto da Casa de Cinema, já pode ser visto em circuito comercial de cinemas de Porto Alegre. Confira detalhes na reportagem. Cidades Fantasmas apresenta, com depoimentos nostálgicos, como locais com potencial próspero foram abandonados. A gente percebe nessas visitas por essas cidades todas a falta de respeito com as pessoas, com os povos. Eu acho que isso é o que a gente acabou vendo, que onde o econômico acaba e outros interesses acabam valendo mais que as pessoas e os lugares das pessoas. Nós parávamos lá no alto e veíamos que tudo isso era um mar de água. Cada uma tem seu motivo peculiar, né? Por exemplo, o Hammerstone, que é no deserto do Atacama, era da fase do salitre, né? Da extração do salitre lá no norte, né? Então, eles tinham cerca de 180 indústrias salitreiras lá. Cada uma tinha a sua cidade industrial. E por volta de 1945, se descobriu o salitre sintético e começou a decadência desse lugar e essas pessoas acabaram sendo tiradas de lá e colocadas nas cidades portuárias, né? O horário era esse aí. Fordlândia, no Pará, né? Que é um terreno grande lá que o governador do Pará cedeu para Ford, né? Para extração de látex. E a contrapartida deles era que em dois anos eles tinham que plantar 450 mil hectares de seringueira para extrair o látex. O projeto não deu certo, porque foi todo mal planejado. Eles acabaram indo embora, entregando toda a estrutura para o Ministério da Agricultura, que não se interessou e acabou abandonado lá. Armeiro, na Colômbia, foi uma tragédia. O conevado del Ruiz entrou em erupção em 1985 e acabou inundando toda a cidade, matando 25 mil pessoas. E hoje existem só as ruínas lá, num descaso tremendo, assim, com as pessoas que, tipo, tem gado, né, por cima do... Onde tem 25 mil pessoas mortas, as vacas andam, né, comem ali. E tem uma estrada que passa no meio do terreno. Então, lá... E a Pequen, na Argentina, que era um resort, né, que vivia em torno de um lago de água salgada. Ele vivia de turismo, né, o pessoal ia se tratar de reumatismo lá. E em 1985, também, por um canal, um cálculo mal feito, porque o lago estava diminuindo, eles fizeram um canal e acabou inundando, inundou toda a cidade e o pessoal teve que sair de lá, acabou perdendo suas casas. O projeto também vai ser lançado no segundo semestre como série documental de oito episódios de 15 minutos. E qual é o teu próximo projeto, se tem alguma coisa a ver com esse... despertou para esse tema documental? É, a gente tem outras ideias, né, porque a gente tem a... Essa foi a primeira temporada também que a gente realizou. A gente está desenvolvendo um projeto para ver se a gente consegue fazer sobre outras cidades. E tem projetos de ficção, que eu quero tentar agora fazer sair do papel, né, que é O Vida Bruta dos Animais do Céu, que a gente, inclusive, está numa reunião agora dele de... que a gente está tentando viabilizar o projeto. E outros documentários. Tem um que eu gostaria de fazer sobre o Quarteto Novo, que é um disco icônico da música brasileira, com o Eremeto Pascual, Ereton Moreira, que a gente está tentando viabilizar também. Cinco e meia pitava para todo mundo estar de pé. O horário era esse aí. E Cidades Fantasmas ganha hoje sessão comentada às sete da noite no Cine Bancários. O debate conta com a participação do diretor Tyrell Spencer e da roteirista Carolina Silvestrin, com mediação de Jordânio Gil. E o coletivo Âmago está com financiamento coletivo para suas produções em dança, performance, vídeo e intervenções urbanas. Com a gente aqui, Cici Venturini. Bem-vinda, Cici. Obrigada. Vamos conhecer esse coletivo, então? Como é que é? O que é que tu conta dele? Então, esse coletivo surgiu quando eu morava em São Paulo, e a Calise Cabeda, que é uma atriz e bailarina aqui de Porto Alegre também. A gente, juntas lá, agenciou outros artistas e começamos a trabalhar a partir de um espetáculo de dança que se chama O Sentido Se Sente Com o Corpo. E aí a gente estreou esse espetáculo lá em São Paulo, numa curta temporada. E desde então a gente também foi desenvolvendo o trabalho do coletivo em relação a intervenções e performances e vídeos pensados como vídeo-danças, como vídeo-artes. E, bom, daí nesses últimos quatro anos o coletivo teve a gente pessoalmente vivendo outras coisas, outros trabalhos e criando esses vídeos por lugares pelo Brasil, para onde a gente passava. E agora, esse ano, nós queremos retomar esse espetáculo de dança numa temporada que a gente está ensaiando desde o ano passado. Fizemos um pequeno fragmento na mostra Gestos Contemporâneos, que teve no Teatro São Pedro. E agora estamos trabalhando nessa produção do espetáculo de dança da temporada e de uma mostra de vídeos, que são dez vídeos que a gente criou nesses últimos anos. E agora estamos também fazendo as trilhas sonoras originais, com novos parceiros. Então, a gente decidiu, porque, enfim, é normal, assim, no mundo da arte, a gente sempre investe e acaba propondo do nosso bolso, digamos assim, os trabalhos. E o coletivo sempre trabalhou também de forma independente e autoral, com recursos próprios. E agora a gente está convidando as pessoas que quiserem conhecer e gostar do nosso trabalho, ou amigos, enfim, pessoas que se interessem por esse projeto e possam comprar ingressos antecipados, por exemplo, ou escolher alguma das recompensas que a gente elaborou nesse projeto de financiamento, que tem coisas bem queridas, bem bacanas. CDs, livros que alguns artistas colaboradores doaram. Então, essas pessoas adquirindo essas recompensas ou comprando ingressos antecipados ou daqui a pouco colocando aí uma parceria até de uma empresa que queira se juntar a nós, podem estar investindo nesse projeto de financiamento para que a gente tenha essa verba para poder, então, fazer essa produção e pagar também os artistas novos que nós estamos convidando para trabalhar e trazer o Jorge Penha, que é um músico do espetáculo, um músico uruguaio maravilhoso, percussionista, que mora em São Paulo e que a gente quer muito que ele esteja aqui na cidade com a gente na temporada. O financiamento em duas etapas, né? A ideia é encerrar a primeira e fazer a segunda ou é paralelamente, assim, como é que funciona? A plataforma da benfeitoria tem essa possibilidade, assim, da gente fazer um projeto onde tem um valor de uma primeira etapa, se ultrapassar a gente pode chegar numa segunda etapa. A gente acha melhor fazer, então, essa primeira etapa do espetáculo. O projeto como um todo finaliza em cerca de 23 dias, dia 13 de julho, como um todo. Se a gente alcança as duas etapas, é possível que se faça o espetáculo e a mostra nessas condições da produção. Se a gente alcança a primeira etapa, a gente faz o espetáculo. Mas tudo já está sendo trabalhado, assim, o nosso desejo é concluir os trabalhos de qualquer maneira, assim. Agora, para ser possível que a gente viabilize a temporada, a gente realmente precisa, daí, desses recursos. E a gente optou por ser um projeto tudo ou nada, também, que tudo ou nada funciona da seguinte maneira. Todo apoiador investe no projeto como está sendo colocado e se, por um acaso, a gente não alcança a meta, ele não acontece com menos verba. Porque a gente não tem como dar a resposta que a gente se comprometeu, né, com o apoiador. Então, o apoiador recebe o dinheiro de volta, se ele não alcança a meta, o projeto. Bom, a saída é colaborativa mesmo, né? A saída é colaborativa. A gente está apostando nisso. Vamos ver, né? A gente está muito felizes, com uma boa expectativa. O trabalho do coletivo Espetáculo de Dança é um espetáculo bem sensorial, que traz uma energia do universo feminino, de uma ancestralidade. A trilha sonora do Jorge Pen é muito linda e o coletivo tem outros projetos para daqui a pouco também. Então, a gente está muito felizes, assim, com essa história, né? É bom estar com atividade, né? Então, o endereço aqui é nabemfeitoria.com barra coletivo âmago. E lá as pessoas sabem todas as informações, né? Isso mesmo. Obrigada pela tua presença aqui. Obrigada pra ti. O Estação faz agora um breve intervalo, mas antes, uma dica. Os músicos gaúchos Paula Buges e Pedro Rofi, que hoje vivem em Recife, também estão com uma campanha de financiamento coletivo para a produção do primeiro disco da dupla, intitulado Afluências. A proposta é uma combinação de violino e violoncelo com ritmos populares, como frevo, tango e milonga, na execução de compositores modernos e tradicionais. A previsão é de que o trabalho seja finalizado em setembro. Acesse aí o endereço que está na tela. A gente já volta. De volta com Estação Cultura e a Companhia de Flamenco Del Puerto vai estrear hoje à noite o seu mais recente espetáculo intitulado Ciclos, lembrando as coreografias marcantes dos 18 anos do grupo. Aqui para conversar sobre esse trabalho estão as bailaoras Daniela Zilli e Juliana Prestes. Oi, gurias. Olá, tudo bem? Tudo bem, Patrícia. Vocês fizeram um novo trabalho olhando para trás, enxergando toda a trajetória. Isso é mais fácil ou é mais difícil? Uma coreografia nova baseada nas antigas? Qual é o desafio? É, eu acho que a gente passou por um processo semelhante quando a gente fez o nosso processo de 15 anos, o espetáculo de 15 anos, que a gente já teve essa olhada para trás. Acho que o Ciclos foi mais fácil por causa disso, assim. Mas o Ciclos também traz algum trabalho desse ano que a gente está montando e traz também montagens anteriores, montagens de 2016, 2017. Então, ele também não é só essa olhada para trás, assim. Ele é uma olhada desse ciclo de agora também. Bacana. E no palco, muita gente, né? Porque tem o corpo de baile também. Como é que vai ser essa apresentação? Temos corpo de baile, que são alguns alunos do nosso centro de formação, que nesse espetáculo também estão recebendo alguns degraus a mais nessa formação mesmo. Os Ciclos têm esse objetivo. São em torno de 16 bailarinos em cena. E como é que funciona essa pesquisa do Flamenco para vocês conseguirem entender a linguagem e trazer, assim, para a proposta da companhia? Sim. A Del Puerto, desde a formação dela, desde a época da Andréia Del Puerto, que foi a fundadora desse coletivo, sempre teve como característica a pesquisa da linguagem. A gente nunca se sediou somente em um lugar, só a dança, o que é mais comum de pensar em Flamenco quando se pensa em Flamenco. A gente pesquisa a música, pesquisa a história e pesquisa a linguagem como maneira de se comunicar até com outras possibilidades, com as artes cênicas, de uma maneira geral. Então, essa pesquisa, ela é complementar. Eu costumo dizer que ela é por empilhamento, né? A gente nunca descarta coisas e a gente tenta sempre se manter em constante formação. Não é uma formação linear. O Flamenco não é assim, aprendi e agora deu. A gente está sempre se formando, sempre se renovando, sempre pesquisando. É uma arte contemporânea, como qualquer outra modalidade artística. Até nem gosto muito dessa palavra, modalidade, mas é que a gente costuma situar o Flamenco como algo diferente, exótico. Mas não, ela é uma arte em constante transformação. Então, não tem como a gente não se atualizar, não beber de outras fontes, não trocar com outros artistas. artistas, isso faz parte dessa construção. E as pessoas também têm se interessado em procurar Flamenco, né? Ou como cultura, ou como atividade física, cada um com o seu interesse. Eu acho que cada vez mais, talvez por conta desse trabalho mesmo, de formação de público, né, Patrícia, que a gente faz e que a gente encontra também apoio com outros colegas, né, dessa arte aqui, que é justamente de criar acesso a essa arte e tirar ela desse lugar do exótico ou do ar, eu jamais vou conseguir. É uma atividade física incrível, é uma arte que te traz muitas informações de história, como eu falei, né, de música. A música flamenca, por si só, já é um universo. É lindíssima, né? É incrível. Eu acho que em épocas de falar tanto de empoderamento feminino, acho que o Flamenco talvez seja uma das artes de maior empoderamento feminino, assim, na minha opinião. Isso eu acho que é o que faz as pessoas procurarem ele hoje. E vocês também têm um projeto com crianças, né, o espetáculo que, enfim, também eu acho que nesse momento que a criança busca, né, conhecimento, né, como é que é. Eu ia falar um pouquinho desse projeto, porque me lembrei disso no sentido da formação de público, né, foi um grande sonho, assim, acalentado por nós durante algum tempo e a gente conseguiu viabilizar ele através de um edital público. Então, esse edital propiciou uma residência artística no Teatro de Arena, que foi onde a gente criou esse espetáculo, Flamenco Imaginário, e ele foi, assim, um grande mergulho dentro da linguagem flamenca, onde a gente mesmo se surpreendeu com as possibilidades, né, porque é um universo incrível, assim, e as crianças, é incrível a reação delas. Então, está mais do que provado que não precisa você ser um perito em violão ou ter um grande conhecimento na linguagem espanhola ou, quiçá, ser espanhol. Ou seja, a criança está ali na inocência da lente dela e ela se interessa. Eles ficam, assim, hipnotizados durante toda a apresentação. E agora, inclusive, a gente vai voltar em temporada, no final de agosto, com o Flamenco Imaginário, lá no Teatro Renascença também. Mas aí a gente volta aqui para falar tudo daí. Vamos, então, dar o serviço de hoje, que é o Ciclos, hoje às 8 da noite, no Renascença, que fica lá na Érico Veríssimo, 307. Ju, Daniel, tudo de bom? Importante dizer também que os ingressos vão estar à venda na bilheteria, hoje, tá? Na bilheteria, a partir das 19 horas ou até duas horas antes do espetáculo, no site www.entreatosdivulga.com.br barra Ciclos. Isso está na nossa fanpage, no Facebook, que é Escola e Companhia de Flamenco Del Puerto. Acessar lá e aí garante antecipado. Tá bem. Então, fica aqui comigo para ouvir música, então. Hoje é noite de Blues na Capital. O já tradicional espaço do Art Bar está comemorando dois anos do projeto Blues em Dobro, apresentando como atração fixa das terças o guitarrista Solon Fishbone. Bem-vindo, Solon. Obrigado. Tudo bem? Como é que foi esses dois anos de Blues lá no Art Bar? O que é que dá para a gente resumir? Olha, foram dois anos muito legais, né? Porque a gente... Eu nunca imaginei ficar tocando no mesmo lugar toda semana. A gente não tem aqui em Porto Alegre muita tradição para isso, né? Nem a Zil foi muito legal, assim. Mas, na verdade, hoje em dia trata-se de um grande desafio, porque a gente está vivendo no país uma crise sem precedentes, né? Em termos de segurança, em termos de política econômica também. Então, a parte de tudo isso, as pessoas também ficam com o astral meio para baixo, eu acho, né? Mas a gente está toda terça lá e tem tido bom resultado. Então, vamos seguir, né? E mesmo que o Blues seja essa música melancólica, mas todo mundo se anima com as coisas. Não, mas o Blues, ele, na verdade, ele não é melancólico. Ele, às vezes, é até muito alegre. Ele, na verdade, é uma música que foi criada para... É uma expressão para aliviar o sofrimento, a melancolia das pessoas. Mas isso muito na origem, na verdade, né? O Blues já se transformou muito e também existem músicas muito divertidas de Blues. E repertório. Muito bem humoradas. Mas, na verdade, o projeto do Art Bar, né? Toda a ideia começou dois anos atrás comigo e com o Fernando Noronha, que é um outro guitarrista daqui e tal. E a gente fazia uma dupla tocando lá com baixo bateria e ficando bem à vontade para tocar o que a gente tivesse afim, assim. Não tinha muita questão de ensaio. Era uma coisa bem, tipo, vamos chegar lá e vamos tocar. E, claro, que depois de... O Fernando agora também, ele não está mais fixo no projeto porque ele está morando em Garopaba, então não tem mais como estar aqui toda terça. Mas, obviamente, depois de dois anos tocando, né? Acaba que, mesmo que tu não queira ensaiar, tu fica ensaiado, né? Então, a gente, na verdade, tem um repertório já bem, bem, assim, bem... Um monte de músicas que a gente já vem tocando durante todo esse tempo e que já acabou ficando ensaiado. Show de bola, então. Solão Fistebol e Blues em Dobro hoje, às 10 da noite, no Art Bar, que fica lá na Silva. Jardim 92. E, então, hoje é isso. Ficamos por aqui deixando vocês com um pouco mais do som do Solão Fistebol. E a quem agradecemos. Tchau, até amanhã, por favor. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Certé, certé, oh Oh, certé, oh Oh, certé, oh Oh, certé, oh Oh, certé, oh